Muito bem-vindos ao canal! Este é o primeiro de uma série de vídeos que mostrarei sobre o Oshkosh AirVenture. O Oshkosh AirVenture é o maior evento de aviação experimental do mundo. Ele acontece todos os anos na cidade de Oshkosh, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Essas imagens, todo ano de 2004, vocês vão perceber que o formato da imagem ainda é o famoso 4x3 e não o 16x9 que usamos atualmente, mais conhecido como widescreen. Mas atendendo a pedidos, estou disponibilizando essas imagens com o mínimo de edições possível. Vou tentar deixá-las bem livres, ou seja, da maneira que eu gravei, fazendo muito poucas edições, que é para vocês terem condições de se sentirem como eu me senti lá no local. Eu espero que gostem, peço que se inscrevam no canal e também deixem os seus comentários caso queiram. Lembro também que caso queiram receber notificações a respeito do canal, basta ativar o sininho que fica no lado direito da imagem. . 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.